Meninas, devido a muitos pedidos, eu vou montar a galinha, tá? Nós vamos montar a galinha, essa galinha foi eu que desenhei, eu risquei essa galinha. Então, eu vou... nós vamos passar na máquina e vamos montar a galinha Ateliê Patrícia Castro, tá? Então, nós vamos lá pra máquina. Dá uma baguncinha aqui, porque nós estamos trabalhando. Vou subir com o pedestal e colocar aqui, que nós vamos... Pronto, é isso! Em cima da máquina, sim, nós vamos costurar, a máquina tá ligada. Tirei só a lâmpada daqui, pra poder a gente ver melhor. Aqui, vou mostrar pra vocês, ó. O risco da galinha, o corpo da galinha. Lado direito com lado direito, esse é o corpo da galinha. Quem tem um molde, né? Quem tem um molde, sabe? Ó, o link na descrição do vídeo para pegar os moldes. Tem que esperar. Você linka e espera que eu vou ver lá no... No e-mail e vou mandar pra você pelo e-mail. Pode clicar uma vez e esperar, tá? Espera, de manhã, de tarde. Quando for mais tarde, eu envio o e-mail, beleza? Aqui, a nossa galinha. Então, a parte de baixo aqui, tem essa marcação. Isso aqui, gente, é o fundo da galinha, ó. Isso aqui é o fundo da galinha. Que vocês vão riscar, lá no molde, ele tá riscado aqui em cima da galinha. Então, vocês vão riscar ele, esse fundo aqui, vocês vão riscar ele extra, pra fora do molde. Que esse é o molde da galinha. Aqui tá pegando de pertinho por causa da câmera, né? Mas aí, nós vamos colocar aqui, ó. Ele cabe certinho aqui. Por isso que ele vai riscado em cima da galinha. Que que nós vamos fazer? Eu vou colocar ele aqui, abrir. E colocar aqui, ó. Direito com direito. Primeiro, primeiro de tudo, nós vamos costurar esse fundo. Só que nós vamos costurar esse fundo um lado só. Então, nós vamos passar esse lado aqui. Nós vamos costurar o lado. Vamos costurar. Lado direito com direito. Pronto. Costurei um lado do fundo. Aqui. Agora, nós vamos unir o corpo da galinha. Aí, o que que acontece? Nós não fechamos ele todo. Nós vamos pegar aqui só um pedacinho, ó. Porque a gente tem que ir pra poder inserir o peso aqui dentro, o enchimento e a areia, né? Com o saquinho de areia, a gente tem que deixar um espaço. Então, nós vamos costurar só na beiradinha aqui, do outro lado. Só um pedacinho, um dedinho só. Opa, a linha saiu. Eita, linha. Tinha que sair logo agora. As linhas são assim. Se a gente deixar só a bordinha, ela sai. Vou ter que cortar a beiradinha. Aí. Senão, não entra de jeito nenhum. Linha é assim. Pronto. Entrou. E tem que deixar longo aqui. Se deixar curto, ela sai. Então, ó. Vamos colocar um... Costurar aqui só um dedinho. E vamos costurar com o pé de máquina. Vem costurando aqui. Faz a voltinha do rabo. Para. Vira. Faz a voltinha. Para. Vira. E aí, nós vamos costurar o corpo da galinha. E deixar aquela parte aberta. É isso aí. Tem muitas pessoas que me perguntaram como que era costurar a galinha. Gente, é muito fácil costurar uma galinha. Mas, tem gente que nunca fez isso, né? Então, ó. Aqui. Olha o fundo. Ou o fundo costurado de um lado. E agora, nós vamos chegar aqui. E só um dedo, gente. Tá? Só um dedinho aqui. E deixar o resto aberto. Então, essa parte aqui. A gente vira para baixo. E vamos passar a costura aqui. Até chegar aqui um dedinho só. Pronto. Puxar bastante. Porque senão... Ó. Ficou essa abertura. Então, ó. Um lado, a gente... Nós costuramos... Um lado, nós costuramos ele todo. E o outro lado, nós costuramos só um dedinho de cada lado. E deixamos aberto. Essa parte aberta, nós vamos... Agora, nós vamos virar a galinha. Vamos encher ela. E vamos encher ela de plumante. Encher ela de... Colocar um saquinho de areia. Ó, gente. Peso de porta. É... Mais ou menos entre 700 gramas a 1 quilo. Tá? Entre 700 gramas a 1 quilo. Então, aqui é o fundo da galinha. Esse é o fundo da galinha costuradinho. Aqui, né? A gente tem que dar um piquezinho. Você tem que dar um piquezinho aqui. Na hora de virar, para ele ficar com essas voltinhas... Bem arrumadinha. Aqui, aqui, a gente dá um piquezinho mais ou menos. Não precisa... Ó, cuidado para poder não chegar na costura. Pronto. Não precisa dar pique mais. Aqui a cabeça. E nós vamos... Virar e encher essa galinha. Agora, nós vamos com a asa. Gente, antes eu costurava as asas. Essa aqui é a asa da galinha. Essa é da galinha pequena. Eu costurava a asa e virava ela. Só que fica muito pequenininha a asa e é mais demorado. Agora, eu estou fazendo assim, ó. Eu estou cortando a asa com o picote. Se não tiver, não precisa. Pode costurar ela assim também. E nós vamos costurar essa asa todinha. Sem deixar buraco. Não deixe buraco. E eu estou costurando do lado direito. Então, eu coloco o avesso com o avesso. Porque depois nós vamos fazer um furinho nela e encher. Então, você pode costurar ela todinha. Eu passo a costura nela todinha, tá? Ó. Chega aqui na voltinha. Para. Desce a agulha. Vira. Faz a volta. Para. Desce a agulha. Vira. Aí vem fazendo o contorno todinho. Por quê? Porque é importante fazer esse abaixa a agulha e vira. Para ficar assim, ó. Bonitinho, ó. Faz o Vzinho. Porque faz a voltinha. Aí ele faz a voltinha perfeita. E se você passar direto, ele vai ficar uma meia volta. Então, não vai ficar uma voltinha muito bonitinha. Ó. Pode fechar ela toda, tá? E do lado direito mesmo. Então, e ela vai ficar uma asa costurada do lado direito. Aí, na hora de encher, nós vamos abrir assim e fazer um picote. Tem que tomar cuidado de fazer esse picote. Vamos fazer o picote bem no meio, que é onde que nós vamos colar, né? Então, a gente faz esse picote, enche ela toda e cola. Então, a gente tem que tomar cuidado de fazer o picote de um lado direito e fazer o picote do lado esquerdo para poder não fazer o picote de todos os dois do mesmo lado, né? Então, nós vamos... Aqui tem duas asas. Nós vamos costurar a outra. A asa ficou... Não precisa picotar aqui, porque essa asa vai ficar costurada do lado direito. Então, ó. Ela tá do lado direito. Vamos costurar. A asa direita e a asa esquerda. Vem. Chega até a curvinha. Parou. Vira. Vai a outra curvinha. Parou. É importante... Essa agulha tá abaixada. É importante você parar e retornar o círculo, tá? Retornar a curvinha. Pra ele ficar com a costura mais bonitinha. E eu gosto de costurar sempre com essa distância. Com a distância de um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina é isso aqui, ó. É só um ladinho desse. Não é um centímetro, não. É meio centímetro. Um pé de máquina é meio centímetro, tá? E é isso aqui. Nós vamos preparar a nossa galinha agora. Gente, vamos montar... Então, gente, vamos montar a galinha. Aqui, ó. O corpo da galinha. Aquela costura que eu ensinei vocês, ó. É o fundo da galinha. Nós costuramos só um lado inteiro. E o outro lado nós costuramos um dedo. Esse aqui acabou sendo dois dedos. Aquele lá nós costuramos um dedo, né? Aqui a cabeça da galinha e o rabo da galinha. Aqui as asas. As asas eu já enchi. Ó. Ela fica com a costurinha pra fora, né? Ela fica com essa costurinha pra fora. Eu enchi. Ficou esse cortezinho. Eu fiz o cortezinho. Enchi. Fiz o corte de um lado e de outro. Que a gente tem que fazer o corte que vai colocar na asa direita e a asa esquerda. Então, nós vamos deixar aqui. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que eu monto, ó. Coloquei na sacola bem grossa. Areia grossa. Areia grossa. E uma sacola bem maleável pra poder conseguir colocar aqui dentro. Então, eu normalmente, antes eu enchia primeiro o rabo e depois eu enchia a cabeça. Só que agora eu vou colocar a sacola com areia aqui. Coloca essa parte da amarração pra cima. Pra não ficar esse nó aqui embaixo, né? Porque se ficar esse nó aqui embaixo, ele vai ficar marcado, ó. Coloquei areia. Essa sacola bem grossa. Por quê, gente? Nós vamos fechar esse aqui tecido e nós vamos colocar enchimento também. Agora, nós vamos tacar enchimento. Vocês viram como que é fácil colocar? Tem que deixar esse buraco aqui, ó. Tem que deixar essa parte. Agora, nós vamos encher isso aqui. Colocar lá no fundo. Com o auxílio de um... Essa peça aqui que eu uso, mas vocês podem usar também qualquer enchedor, tá? Pode usar um pincel. A gente enche a cabeça dela. Coloca aqui o pescoço, a cabeça, né? Bem cheinho, tá? Gente, olha. Eu tenho visto uns trabalhos na internet que tem dado até urticária. O pessoal vai fazer um trabalho e fica com dó de encher o trabalho. Tem aquele trabalhão imenso de bordar à mão, gente. Se você for bordar qualquer coisa à mão, você vai demorar muito pra fazer. Quando for montar, enche até ficar cheio. Eu tenho visto o trabalho que fica tudo murcho. Então, assim, as peças estão ficando murchas e vai ainda tira foto à noite. Não tira foto à noite. Não tira foto à noite. Tira foto de dia. Vai fazer à noite pra entregar a pessoa no outro dia de manhã? Pede. Se não der tempo, pede só um minutinho, um segundinho. Vai lá e tira foto ao dia, gente. Melhor horário pra tirar foto é de manhã. E outra coisa, não deixa o trabalho vazio. Tem que encher. Enchimento é barato. Você vai pagar no quilo do enchimento, gente. Eu compro só de 10. Eu compro de 10 em 10 quilos o enchimento na internet. De 10 em 10 quilos. Pra poder sair mais barato pra mim. Pra poder eu fazer um trabalho perfeito e não ficar com dó de gastar. Porque não adianta, né? Você querer vender um trabalho baratinho, mas também... Você gastar pouco pra vender um trabalho baratinho, mas fazer uma porcaria. Vamos fazer um trabalho bonito. Um trabalho bem feito. Gente, essas galinhas minhas fazem o maior sucesso. Essas galinhas minhas, elas... Ó, eu tô com pouca galinha. Eu tô com três galinhas grandes aqui. E tô com três galinhas pequenininhas. Porque eu montei duas esses dias. Eu tô sem nada. Eu tinha muita galinha. Muita. Galinha é um... Pessoal, dá de presente. Pra vocês terem ideia. Dá de presente pra mãe, pra avó, pra tia, pra cunhada, pra... Comadre. Gente, aqui onde eu moro, muitas pessoas gostam de galinha, tá? Muitas pessoas gostam das galinhas. E essas galinhas minhas são... Olha, cinco moldes, tá? Tem cinco modelos de galinha. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. E outra coisa. Quem não quer ficar com encheção de saco... Ai, que não consegui pegar o link. Ai, que não consegui pegar o link. Vai lá, então. Me chama no WhatsApp, tá? Vou deixar o... Vou deixar o número do meu WhatsApp aí. O... O... Você sabe por quê, gente? Vocês têm que ter trabalho também. Pra poder, pelo menos, pedir o molde gratuito. Você tem que ter um trabalho de linkar. E aguardar, esperar eu compartilhar com vocês no e-mail, tá? Porque o link é só um pedido. O link não vai a foto pra vocês de uma vez. É um pedido que vai pro e-mail, tá? E aí eu vou lá no e-mail e libero o compartilhamento pra vocês. Tá? Se tá... Se tá... Acha... Acha demais... Linkar e esperar... Então... Me manda... Me manda mensagem. Não me liga, não. Só manda mensagem, tá? Não precisa ligar. Porque, gente... Muitas vezes eu tô fazendo vídeo ou muitas vezes eu tô atendendo cliente. Então você manda mensagem... Rapidinho eu vou te atender, tá? Não precisa ligar, não. Manda mensagem. Mesmo porque... Quem não tiver WhatsApp não tem como receber o PDF. PDF só tem como receber. Ou por e-mail ou por WhatsApp, tá? Aqui. Está cheia. É agora sim. Vamos... Ó. Cheinha. Rechonchudinha. Bonitinha. É feita de tricoline. Eu gosto de trabalhar... Mas, gente, vocês podem trabalhar com o tecido que tiver, tá? É o tecido que tiver na região de vocês. Se vocês encontraram tecido... Por quê? Aqui as pessoas gostam muito de comprar pela estampa. Então eles compram muito, muito, muito pela estampa, tá? Então as nossas galinhas lindas e maravilhosas. Vou fechar aqui. Vamos fechar com aquele ponto lá e cá, que é o ponto invisível, né? Dou aquela apertada. Vai ficar apertado mesmo, gente, tá? Tem que ficar apertado. Por quê? Se não ficar apertado... Ele fica com aquele aspecto frouxo, feio, enrugado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que fica bonitinho. Então, ó. Um ponto lá e cá. Viu que nós fizemos tudinho, né? A costura. Enchemos aqui. Galinha é muito fácil fazer. Muito fácil mesmo. Puxar essa linha porque... Pronto. Quando a gente pega uma linha muito comprida, ela costuma ficar frouxa, né? A gente tem que fazer um ponto e puxar ela. Fazer um ponto e puxar. E vai apertando. Isso aqui é cirurgia mesmo. Igual eles fazem cirurgia de cesariana. Quem já teve cesariana sabe como é que é. Eles puxam a pele da gente até... Às vezes fica até roxo. Na minha segunda filha, eles puxaram tanto que fiquei toda roxa. Mas, compensação, a costura ficou perfeita. Não tem marca nenhuma. E nós vamos fazer isso na galinha também. Vamos fazer uma sutura na galinha. Vamos fazer aquela sutura. Pra ficar bonitinha. Fez um ponto, puxa a linha. Fez um ponto, puxa a linha. Ó. Dá uma dobradinha aqui. Vamos fazer essa costura bonitinha. E bem fechada. Ai, mas eu não vou costurar. Eu vou colar. Cola. Pode colar. Mas vai ficar um trabalho bagaçado. Vai ficar um trem feio. Hoje eu tô puxando a orelha de vocês, gente. Sabe por quê? Olha só. Eu quero ensinar vocês a fazer um trabalho bonito. Um trabalho bem feito, tá? Então, titia, está puxando a orelha? Porque eu tenho visto uns trabalhos bagaçados, bagaceiros na internet. E eu fico triste. Muito triste. Por quê? Porque tem muitas amigas nossas que gastam dinheiro que não pode. Que, gente, material é caro. Todo material é caro. Você gasta dinheiro com material. Você gasta seu tempo. Porque tempo é dinheiro. Tempo é vida. Então, você gasta muito tempo. Gasta material. E gasta seu tempo pra fazer um trabalho. Pra poder fazer uma bagaceira, não. E aí, aquele trabalho vai ficar parado. Porque a pessoa vai ver. Sujeira de cola. Mal costurado. Faltando enchimento. Então, não vai ficar bom. O que adianta você fazer um trabalho? Todo bem costuradinho. Um trabalho que você gastou o material todinho. Perfeito. Quando vai ver, tá que é trem. Tá mal cheio. Aí, fica parecendo que tá velho. Parecendo um velho enrugado. Vai sendo trabalho velho. Ó. Depois nós vamos dar uma amassadinha aqui. É assim. Esse buraco. Ai, mas fica um buraco muito grande pra me fechar. É isso mesmo. Tem que fazer. Porque senão você não vai conseguir colocar areia aqui dentro. Não. Tem que deixar esse buraco grande. Que é o lado do... O fundo, né? Tem que colocar o fundo na galinha. Pra ficar bonitinha. Nós estamos quase terminando já. Esse fundo aqui. Tô fazendo com linha de costura mesmo, tá? Dobrada. Linha de costura. Isso aqui não é linha de pipa, não. É linha de costura. É que é pra poder ficar mais liso. Então, vocês pediram, vocês pediram, vocês pediram, vocês pediram, as minhas amigas pediram muito a galinha. Ai, tem vídeo da galinha. Não, não tinha vídeo da galinha. Não, não tinha vídeo da galinha. Gente, galinha é muito fácil de fazer. Vocês estão vendo aí, ó. Muito fácil, né? Então, sem motivo de falar. Ó, é só essa galinha porque é tudo igual, tá? As outras galinhas começam... Gente, são cinco modelos de galinha. As outras galinhas também... É tudo do mesmo jeito. Costura assim, tá? Muda o tamanho e muda o estilo delas. Mas é só na montagem. E vocês montam do jeito que quiserem. Eu não vou fazer outro vídeo, não. Só esse vídeo aqui da galinha. Só esse vídeo aqui da galinha. Pronto. Terminamos. É porque, gente, nós fazemos muito trabalho, né? Muitos. E esse aqui, gente, dá... Eu, ó, eu... São cinco galinhas. Eu tô dando de presente. Com todo o amor e carinho. Com toda a dedicação que eu desenhei as galinhas. Que faz... Eu só tô dando pra vocês porque eu vendo. Porque vende bastante. São galinhas bonitas. Vocês vão ver na capa do vídeo aí. Que bonitas que são as galinhas. Eu já não tenho nenhuma das galinhas. Eu vou pôr uma foto na capa do vídeo. Que é uma foto que eu tirei aqui dentro do ateliê. Há pouco tempo atrás. E eu já não tenho nenhuma dessas galinhas mais. Porque agora... E eu tô com uma caixa aqui pronta. Uma caixa de pré-pronta. Essa aqui também tá pré-pronta, ó. Eu tenho várias. É que eu fiz essa semana. Eu vou montar muita galinha e colocar aqui no ateliê. Porque essa época do ano eu tenho muito, ó. Vamos deixar reto. Aqui você ajeita a galinha. Bate ela aqui, ó. E ajeita. Por quê? Nós colocamos o enchimento de um lado só, né? Então esse enchimento vai ficar de um lado só. A gente pega essa agulha e vai trazer ele pra cá. Ajeita esse enchimento aqui. Pra ela ficar bonitinha. Joga... Vamos dar uma massagem na galinha. Vamos fazer uma massagem na galinha. Tá? Ó. Eu faço assim. E depois eu faço assim, ó. Agora, tá vendo? Que essa galinha, ela tem que ficar... Prumadinha. Pronto. Ficou prumadinha, ó. Prumadinha aqui, ó. Tá vendo? Agora nós vamos colar a asa. Galinha bonitinha, cheinha. Aqui ficou um buraquinho. Nós vamos ajeitar esse enchimento. Ó. Pega a agulha assim. Uma agulha mais firme, né? E traz esse enchimento. Vai ajustando até ficar bonitinho. Vai jogando enchimento até ficar... Até alisar tudo. Ficar bonitinho, bonitinho. Pronto. Agora temos a nossa galinha. A nossa galinha está bonitinha. Mas falta terminar. Ó, as voltinhas. Agora nós vamos colar asa direita e asa esquerda. Colocar a cola aqui. Só no meio. Eu não colo ela toda, tá? Eu colo só um pedacinho aqui pra ela ter movimento. E eu gosto sempre de fazer assim, ó. Jogada pra trás. Aqui eu jogo pra trás. E sempre fazer assim um pouquinho pra cima. Aí, coloquei essa asa. Vou alfinetar. Por que que eu tenho que alfinetar? Porque a cola costuma... Como tem enchimento, ela costuma estufar. E estufa, fica aquela... Fica parecendo cola feio. E não fica... A asa não fica coladinha, bonitinha. Tem que alfinetar. Ó, alfinete eu coloco aqui. Vem cá e prendo. Nossa asa aqui. Vão colar aqui também. Pronto. Colocamos, prendemos ela. Mas aí, quando a gente soltar, ela vai ficar soltinha. Mas a cola vai ficar arrumadinha. Vamos passar a cola aqui no outro. Olha a mesma posição. Ui! Ai, graças a Deus. Não caiu. Eu fiquei com medo de cair pra... Cair aqui em cima da cabeça dela. Aqui, a mesma posição. Aqui e aqui. Ó. Aqui. Ficou bonitinho. Agora nós vamos... Ó, aqui deu uma escorregada. Pronto. Vamos colar essa... Colar a asa do outro lado. Esses alfinetes, meu, tá uma benção. Ai. Depois tira. Não pode esquecer o alfinete, né? Pronto. Coladinha a nossa asa. Depois nós vamos tirar o alfinete. Aqui está a asa da nossa galinha. Fofinha. Rechonchudinha. Bonitinha. Nossa galinha. Agora nós vamos colocar a crista da galinha. Eu não costurei a crista da galinha lá, porque é facinho, gente. Olha aqui. Olha a costura da crista. Essa é a crista. Passamos só um pezinho de máquina. Tchuk, tchuk. Agora nós vamos dar um piquezinho aqui. Bem pouquinho. Cuidado pra não cortar a costura. Outro piquezinho aqui. E nós vamos virar e colocar só um pouquinho de enchimento. Ó. E outro detalhe, tá? Todas as minhas galinhas têm a crista e o bico em feltro. Por quê? Porque o feltro tem umas cores mais acentuadas. As cores são mais vivas. E são lisas. Você vê que todas as minhas galinhas têm tricolines de estampa, né? Tricolines de estampa. E eu gosto de fazer a crista vermelha. Você pode fazer ou vermelha, ou rosa, ou laranjada, tá? A crista da galinha. Você tem essas opções. Vários tons alaranjados, vários tons do vermelho e vários tons no rosado. Que é o pink, é muito legal. O rosinha também é muito legal. E o amarelo, laranja, você, o bico, você pode intercalar de uma galinha pra outra. O amarelo mais clarinho, o amarelo mais escuro, um laranja. Então, o bico também eu faço de EVA e viro ele. Passo a costura e viro. Tá? A gente vira, ajeita aqui. Então, nós vamos colocar a crista. A crista, eu vou colocar enchimento nela. Só um pouquinho. Então, eu pego três pedacinhos de enchimento. Aqui. Três bolinhas. Eu coloco uma bolinha menor na lateral aqui. Uma maiorzinha no meio. E uma outra menor na lateral do outro lado. Aqui. A gente dá uma socadinha. Gente, eu vou ver se eu compro aquela agulha de feltrar. Que eu faço muito isso aqui, ó. Muito. Não tem necessidade, gente. Quem não puder comprar, não precisa comprar, não. Eu falei, eu... Porque eu tô querendo comprar, porque eu faço muito isso aqui, ó. Muito, muito. Aí, eu vou cortar aqui um pedacinho, porque nós vamos colar. Por que que eu faço isso? Eu tenho que fazer. A gente ajeita. É igualzinho o bico da arara e o bico do tucano. Porque nós vamos colar, a gente vai passar cola aqui por dentro. Então, a gente ajeita. Deixa uma bordinha. E esse enchimento tem que ficar pra dentro. Nós vamos passar aqui. Ó, passa cola aqui. Passa cola aqui. Ó, passei cola aqui. Aí, eu vou colocar com muito cuidado, que é pra não vazar essa cola. Ó, com a mão bem de levinho, coloquei e eu vou alfinetar. Alfineto de um lado, no meio e do outro lado. Eu vou preocupar com a linha aqui, ó. Linha na linha, tá? Tem que ficar linha na linha e a linha na linha. Tem... A costura tem que ficar reta na costura. Pra sair um trabalho bonito. Pronto. Aqui tá a nossa... A crista da galinha. Linda, cheinha, bonitinha. A crista da galinha cheia, bonitinha. Agora, nós vamos colocar o bico da galinha. O bico da galinha, gente, eu desvirei ele. Só que eu não encho. O bico da galinha, eu não gosto de encher. Tem uma galinha pequenininha, a pequenininha, eu encho ela. A pequenininha. Mas essa aqui, eu não gosto de encher. Essa grandona, eu não gosto de encher. Quem quiser encher, pode encher. Eu não gosto. Essa aqui, eu não gosto de encher. As outras, eu faço um diferente uma da outra, entendeu? Agora, esse modelo aqui, eu só passo cola aqui dentro. E coloco ela aqui, ó. No meio do pescoço aqui. Eu coloco na costura. Eu sigo a costura aqui. Ó. Com a mão de levinho. Porque tá com cola. Lembra que tá com cola? Com a mão de levinho, ó. Eu faço assim. Coloco. Aí, eu vou colocar um alfinete aqui em cima. E um alfinete aqui embaixo. Se precisar, colocar o alfinete aqui, coloca. Eu não vou colocar agora, porque não precisou. Mas, se precisar, pode colocar o alfinete, tá? Até ela secar. Seca muito rápido, gente. Eu gosto demais de trabalhar com cola quente por causa disso. Muito, muito, muito. A cola quente, ela ajuda demais. Então, aqui a galinha, nossa galinha já tá com a crista, já tá com o bico. Agora, nós vamos colocar o olho da galinha. O olho da galinha, nós vamos fazer aquele fundinho com a nossa linha 10. Vamos fazer o tradicional olho. O olho da galinha é igualzinho, igualzinho ao olho dos pássaros. Igualzinho ao olho dos pássaros. Aqui. Nozinho da vovó. Ponta da agulha com a ponta da linha. Segurei. Uma, duas, três, quatro, cinco voltas. Pode colocar o tanto de volta que quiser, tá? Se quiser colocar menos, pode colocar. Se quiser colocar mais, pode colocar. E esse aqui tá o nó da vovó. Agora, aqui nós vamos colocar o olho direção do bico. Aqui. Vamos enfiar esse olho aqui no meio. Mas é um pouquinho mais pra cá do que pra lá, tá? Vou colocar esse olho. Vou empurrar um pouquinho pra trás aqui, ó. Aqui e vara lá. De um lado e de outro. Aí você vai no mesmo lugar. Ó, você pode ir três vezes, ó. Uma. Duas. Três vezes. E cortar. Pode cortar porque já travou. Travou. Ao fundinho da cabeça da galinha. Agora nós vamos colocar aquele famoso pinguinho de cola quente. e um pinguinho de tec bond. Com o olho. Esse olho aqui é o número oito. Esse olho é o número oito, tá? É o número oito. É o mesmo número de olho que eu coloco na arara. O meia pérola preta. Porque essa galinha é grande, né, gente? Então nós vamos colocar um olho maior. Só os passarinhos pequenininhos que eu coloco o olho número seis. Coloco a minha pérola número seis. Ó, um pinguinho de cola quente e um pinguinho de tec bond. É importante colocar os dois juntos pra poder não perder esse olho. Eu perdia muito o olho. Antes eu colocava só cola quente. Perdia muito o olho dos meus pássaros e o olho das minhas galinhas. Agora eu não perco mais. Agora ele não sai. É um pinguinho de cola quente e um pinguinho de tec bond. Isso serve pra todos os bichinhos. E eu descobri isso há pouco tempo. Depois de nove anos de trabalho. Trabalhei nove anos. Colocava só cola quente. Ó, agora sim. O olho da... Olha a nossa galinha linda. Ixi, nessa galinha linda. Agora é só decorar e ir com o abraço. Vamos tirar aqui que já tá seco, né? Quem quiser colocar um lacinho no pescoço dela. Quem quiser colocar uma bandana no pescoço da galinha. Fica bonito. Uma bandana no pescoço da galinha. Fica bonito. Um laço. Fica bonito. Quem quiser colocar ráfia. Fica bonito. Quem quiser colocar florzinha no cabelo dela. Fica bonito. Aqui. Esses coloridos aqui eu nem enxergo o alfinete. Tem que passar a mão pra poder... Ver onde que tá. Sentir, né? É só no tato. Pronto. Agora aqui, ó. Aqui a asinha da galinha. Aqui já pode tirar também que já secou. Essa galinha aqui não tem papo, tá? Essa galinha, esse modelo aqui, eu não coloquei papo nela. Algumas tem papo, tá? Tem um modelo só que tem papo. As outras não tem... Eu não fiz o papo aqui. Quem quiser colocar papo, pode colocar. É só uma gota. O papo é só uma gota, tá? Você coloca uma ou coloca duas. Essa aqui, esse modelo não tem. Agora nós vamos fazer um lacinho. Vamos fazer um lacinho. Eu vou fazer um lacinho com... Ó, isso aqui é uma fita que eu tirei da... Da juta. Eu tirei um fio de juta. Tirei um fio de juta, dobrei ele. E agora eu vou dobrar de novo. Vou dobrar ele em quatro. O fio de juta. Cortei aqui, vou cortar aqui. E aí eu vou fazer um lacinho. Aqui eu vou fazer um lacinho. Porque eu vou colocar um lacinho vermelho. E a crista já é vermelha, né? Então eu vou colocar essa juta pra ajudar a disfarçar um pouco esse vermelho. Ó, um lacinho de juta. Agora eu vou fazer um lacinho com a fitinha vermelha. Pode fazer qualquer coisa, gente. Pode fazer de rendinha. Pode fazer de ráfia. Pode fazer... Ó, só que assim, galinha com lacinho tem toda a diferença. Decoradinha tem toda a diferença. Tem gente que gosta de colocar chapéuzinho nas galinhas. Ó, pronto. Um lacinho vermelho e um lacinho de ráfia... De juta. Um fiozinho de juta. Um fio de juta que eu peguei. Aqui, deixa eu guardar aqui, que é pra não perder. Porque isso perde muito. Então é isso. Vai lá nos nossos canais, gente. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha, tá? E vai no canal aqui no YouTube. Nós temos muitos e muitos e muitos vídeos. Muitos pássaros. Muitas peças. Nós temos muito trabalho. Eu tenho mais de 170 vídeos aqui no YouTube. Então, hoje nós estamos fazendo a Dona Galinha. A Dona Galinha linda, maravilhosa. Nós estamos terminando a Dona Galinha. Então, é isso. Vai estar o link na descrição do vídeo. Do meu WhatsApp. É só clicar e me pedir o molde. Que eu dou o molde de presente. É presente. O molde das nossas galinhas. Vai lá, clica, fala. Patrícia, eu vim... Patrícia, eu vim pedir o molde das galinhas. E quero ver os pássaros também, gente. Se quiser ver os pássaros também. Os pássaros, eles são molde pago. Mas está em promoção o molde dos pássaros. Está de promoção. Cada um mais lindo do que o outro. As galinhas são feitas de tecido. Porque vão ser peso de porta ou para decorar a cozinha. A minha irmã coloca em cima do fogão. Eu fiz com peso menor. A dela eu fiz com 600 gramas só. Tem galinha que eu fiz com 1 quilo. Tem galinha que eu fiz 700 gramas, tá? Então, é isso. Se for para peso de porta, você coloca. Mas o bom mesmo, eu gosto de colocar entre 600 e 700 gramas. Que aí a pessoa pode colocar em cima do fogão, em cima da mesa. Pode colocar como peso de porta. Tá? E essa aqui está bem pesadinha. Ah, eu vou pesar para vocês verem. Inclusive, eu até comprei uma balança por causa disso, gente. Comprei uma balancinha de precisão por causa disso. Ó, essa aqui... Vou dar uma batida aqui no fundo para ela ficar retinha. Essa aqui, ó... Ela deu 958 gramas. Por isso que eu falei. Essa aqui está bem pesadinha. Mas essa aqui é uma galinha grande. Essa galinha grande, o pessoal gosta muito para pôr peso de porta. A galinha menorzinha aqui pode ser para decoração, tá? Ó, 958 gramas. Essa é a nossa galinha linda e maravilhosa. Agora eu escolho um lado. Ou o lado... Ou pode fazer aqui também, né? Pode colocar um lacinho aqui. Pode colocar uma rafia aqui. Então eu vou colocar esse lacinho vermelho porque nós não fizemos... Como nós não fizemos o papinho dela, nós vamos colocar um lacinho vermelho aqui no lugar do papinho. Esse lacinho vermelho eu vou colocar aqui. E eu vou colocar essa juta aqui. Esse lacinho aqui. Se quiser, pode colocar uma pérola aqui também. Vou colocar uma pérolazinha. Essa pérola eu vou colocar um pouquinho de cola quente e um pinguinho de tec bonde porque meia pérola é assim. Não dá para colar, confiar só na cola quente, não. Pronto, ororô. Olha que linda! A nossa galinha maravilhosa! Que linda a nossa galinha! E aí está o trabalho com a galinha, gente, viu? Muito, 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 muito fácil. Nós gastamos mais tempo falando do que fazendo. Ó, que linda a nossa galinha! E é isso! As galinhas do Ateliê Patrícia Castro! Beijo, 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 beijo! Eu faço muita coisa para agradar vocês porque me agrada também. Porque eu sou uma artesã de coração e o meu trabalho sendo admirado e feito por outras pessoas é o meu maior prazer ter os nossos trabalhos distribuídos para muitas amigas conseguir fazer seus trabalhos igual eu faço. Viver de artesanato. Hoje mesmo, uma amiga cliente, ela me disse que o sonho dela seria viver apenas de artesanato, igual eu faço. O meu trabalho é com artesanato 100%. Então, é muito gratificante. Muitas vezes eu... Atualmente mesmo, eu estou segurando para poder não ter que trabalhar em outra coisa porque a gente gasta muito, né? A vida da gente está ficando cara. Então, a gente que sustenta a casa, nós temos uma vida cara. Igual eu sou sozinha, eu sustento sozinha. Não sou sozinha, moro com minhas filhas, mas eu que tenho que fazer tudo sozinha. Então, é isso e a gente está aqui para fazer muito trabalho bonito! Muito bonito, tá vendo? Que você coloca as tonalidades mais fortes, como que fica bonito. E é isso. Beijo, beijo, beijo. E até... Vai lá ver os outros vídeos. Vai lá, vai lá, vai lá!